É difícil saber com precisão, mas segundo dados do Siteify, estima-se que existam mais de 1 bilhão de sites no mundo. E levando em consideração que um site geralmente tem entre 10 e 100 páginas, mas que alguns podem passar de milhares de páginas, como que um buscador como o Google faz para conferir todas as suas páginas para exibir no buscador? Ele precisa entrar em página por página ou existe alguma outra maneira de descobrir isso? E para responder essa pergunta, a gente conta com a ajuda da Hostinger, apoiadora do vídeo de hoje. Lá na Hostinger, você pode criar o seu próprio site de maneira super simples e com planos que cabem em todos os bolsos. Você pode utilizar o criador de sites da Hostinger para criar o seu site sem dificuldade alguma, sem precisar programar, e com ele dá para criar um portfólio, um blog, uma página para o seu próximo evento ou até mesmo uma loja online. Para conferir os planos da Hostinger, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. E não se esqueça de utilizar o cupom DIOLINUX no carrinho para ganhar mais 10% de desconto na sua conta. Na realidade, não existe uma única maneira que o Google utiliza para encontrar os sites, mas sim uma junção de maneiras diferentes. O próprio Google explica em sua documentação que existem três estágios da pesquisa do Google. O rastreamento, a indexação e a exibição dos resultados de pesquisa. Nesse vídeo aqui, a gente vai focar mais no primeiro, que é o rastreamento. Como não existe um registro central de todas as páginas que existem na internet, o Google precisa buscar essas páginas e atualizar elas constantemente. E esse é o processo chamado de descoberta de URL. Existem algumas maneiras em que o Google descobre essa página. Algumas páginas já foram visitadas pelo Google, então elas já estão na lista de páginas conhecidas do buscador. Algumas páginas novas são descobertas porque elas estão linkadas em uma dessas páginas já conhecidas. E algumas páginas são descobertas quando o administrador de um site envia manualmente um arquivo de sitemap para o Google, que consta todas as páginas de um determinado site. Mas logo logo a gente vai voltar a falar desse sitemap. Quando o Google descobre a existência dessas páginas, ele utiliza um programa chamado Googlebot para visitar essas páginas e conferir todo o conteúdo. O Google não revela quais sites ele rastreia, com qual frequência e quais páginas do site ele confere. Só informa que usa um processo de algoritmos para isso. Uma maneira de permitir ou bloquear o rastreio de uma página pelo Googlebot é através do arquivo robots.txt. A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como utilizar esse arquivo para bloquear o acesso de bots de IA no seu site. E você pode conferir no link que está aqui na descrição. Mas além do robots.txt, um outro arquivo muito importante no seu site é o de sitemap. Como o próprio nome já indica, o sitemap é um mapa do seu site que mostra todas as páginas dele e as relações entre elas. Apesar do Google não garantir que vai rastrear todas as páginas do seu site, o sitemap torna esse processo mais eficiente, deixando claro quais são as páginas mais importantes e como elas são interligadas entre si. A existência de um sitemap, apesar de importante, não é obrigatória. Mais uma vez, o Google mostra em sua documentação casos onde é, onde não é importante ter um sitemap. Se o seu site for novo e tiver poucos links externos, o Google recomenda o envio de um sitemap, já que vai ser mais difícil descobrir ele caso nenhum outro site esteja apontando para ele. Se o seu site tiver muitos vídeos e imagens ou for exibido no Google Notícias, também é recomendado a existência de um sitemap. Se o seu site tiver muitos links internos, o Google já diz que você não necessariamente precisa de um sitemap, já que ele vai conseguir descobrir as outras páginas internas com maior facilidade através do Google Bot. O Google também diz que você só precisa de um sitemap se o seu site for muito grande. Para você entender o que é um site grande, o Google considera um site com até 500 páginas um site pequeno. E o que contabiliza nessas páginas são as que você tem interesse que apareçam na música do Google, e não páginas internas ou de resultados de pesquisa, por exemplo. Apesar disso, ter um sitemap não vai prejudicar o ranking do seu site no buscador. Então mesmo para casos onde não é necessário ter um sitemap, você criar um não vai ser um problema. Para criar um sitemap, existem algumas maneiras. Você pode fazer um sitemap XML, que é o formato mais versátil e utilizado, e a grande vantagem é que eles são extensíveis. Então você pode informar dados sobre conteúdos de imagens, vídeos e notícias, além de facilitar muito caso você tenha um site em mais de um idioma. O grande problema do sitemap XML é que caso você for criar esse sitemap manualmente, ele pode se tornar muito complicado, muito rápido. Por sorte, em CMSs como o WordPress, você conta com plugins de SEO como Yoast e Rank Math, que fazem isso de maneira automática. E várias outras plataformas também contam com plugins para fazer isso, sem grandes dores de cabeça. Você também pode utilizar um sitemap RSS, que é uma das soluções mais práticas, já que vários CMSs, como o próprio WordPress, já criam um feed RSS automaticamente. Mas comparado à versão em XML, ele é um pouco mais limitado. A última opção é criar um sitemap de texto. Essa é a opção mais simples de todas para quem for criar manualmente, já que é literalmente um arquivo de texto com uma URL em cada linha. Mas justamente por conta da sua simplicidade, ela é a opção mais limitada das três. Você pode enviar esse sitemap para o Google através da plataforma Google Search Console, onde além disso, você tem acesso a algumas outras ferramentas do Google. Outros buscadores como Bing e Andex também contam com painéis para que você possa subir o seu sitemap e ajudar na indexação. Agora, com todo esse conhecimento, você pode otimizar o seu site para que a chance dele aparecer nos resultados de pesquisa seja maior. Mas como a gente já falou por aqui, nada é garantido, já que o Google não dá detalhes muito precisos de como a sua busca funciona e não garante nenhum resultado. E se você ainda não tem o seu site, confere a Hostinger no primeiro link aqui na descrição para criar um agora mesmo. Um dos plugins para a WordPress que cria um sitemap em XML de maneira automática para você é o RankMath. E a gente mostrou mais sobre ele nesse vídeo que você pode conferir aqui do lado. Eu te vejo lá.